Tivemos notícia que uma grande multidão está se deslocando para ver um fenômeno que surgiu na praia neste momento. Várias equipes, viaturas, helicópteros também tentam aproximação para trazer maiores informações. Nossa equipe de jornalismo também está no local. Estamos ao vivo com você, Icatuto. O que está acontecendo? Olha, estou alvoroço aqui. Helicópteros, viaturas, várias equipes de reportagem, gente correndo. Vamos tentar agora uma aproximação. Nós chegamos primeiro e estamos mais próximos, ouvindo tipo uma música muito linda que veio ali de onde algumas pessoas reportaram para nós, que vira a coisa mais linda de suas vidas. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Socorro, socorro. Meu Deus, meu Deus, fomos atropelados agora. A multidão está muito alvoroçada neste momento. O que houve aí, Icatuto? O que está acontecendo? Olha, ainda estamos analisando. Quebraram a nossa câmera, mas pelo que vimos, comeram o bicho. A multidão está muito alvoroçada neste momento.